O que é isso? O que você tá fazendo aqui? Saia, por favor, Bira. Mas que pouca vergonha! Tá louco? Pouca vergonha por quê? Tô beijando meu marido. É pouca vergonha, sim! Olha aqui, rapaz. Você não tá com o jeito de que bebeu. Então, se tá sobre numa boa, sai daqui, por favor. Você é um canalha, rapaz! Que isso! Você! Você é louco! Você é um débil mental! Eu vou chamar o segurança pra te botar no olho da rua, Bira! Você pode chamar o segurança? Você pode chamar a polícia? Você pode chamar quem você quiser? Porque você é um canalha! Agora você, você é uma delícia! Você já passou da medida? Vê se sai fora! Faga! Não cabe! Sai daqui! Sai daqui! Fala! Fala! Fala de mal! Fala com isso! E você ainda fala pra você vozinha, tia? Pra você compreensiva? Eu quero que esses dois morram! Não! Covarde! Você tá louca! O seu pai é que entrou aqui, nos agrediu, jogou água nele e ainda me xingou. E você vem com esse nariz empinado pensando que é o quê? Ainda vai me culpar? Ela não! Ela é culpada! Você é culpada de tudo que ruim te acontece nessa família! Sempre foi! Eu não te reconheço como minha mãe! Eu vou me mexendo! Calma, gente! Calma! Vamos baixar essa bola! Eu não quero me meter nesse bolo, Marina! Eu só falei porque eu acho que você tá levando essa história longe demais! Vamos embora, pai! Vamos embora! Vamos, pai! Eu vou te apontar a tua raça! Safado! Olha aí o seu paizinho, querido! Bonito, né? Ainda faz ameaças! Você sou safada! Para, pai! Bira, sai daqui que eu vou mandar fazer uma foto deste tamanho e botar na porta da ama e proibir a sua entrada! Tá pensando no negócio da minha de você? Safada! Eu não sei o que é safada! Eu não sei o que é safada! Eu não sei o que é safada! Caramba! Deixa eu chamar a polícia! Caramba! É aquele que é malvete! Deixa eu te guardar Eu queria estar assim com você Só nós dois Tem que ser fora daqui Vamos pro meu hotel, então Agora Hoje não dá Não dá pra passar uma noite fora, assim Sem deixar todo um esquema preparado com a Lídia, com o Salvador Você esquece que agora eu tenho uma filha de cinco anos Amanhã, então? Amanhã, sim Amanhã Bom Então nós já jantamos no hotel Galca E tem que ser resinada